Do nada na cena, chegamo e pum Tipo tatuagem, nós já te marcou Cê só querem treta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o continho É pequeno, caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido Fazer o que tu não faz, não me torna vendido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL